E o que você daria de mensagem para as mulheres que descobriram trobofilia ou para as que perderam bebês e para aquelas que estão aqui nas tentativas sem sucesso por enquanto? Eu acho assim que quando for a hora, não adianta, a hora certa sempre chega, às vezes a gente fica pensando por que comigo sim ou por que comigo não, nunca vai achar essa explicação, entendeu? A melhor coisa é você fazer a sua parte, você dando tranquilo, eu estou fazendo a minha parte, ai fui, fiz meus exames tão legais, agora vou fazer a faxina do aquário, vou me comprometer, a minha parte eu estou fazendo, eu acho que isso daí é questão de tempo para o positivo chegar.